Oi galera, tudo bom? Aqui é o nome do Cucu com o Vetron. E aí galera, Vetron na área. E hoje a gente tá aqui do Paikinho de cores. Então galera, eu tô aqui nesse jogo que eu tô com... Eu tô... Eu sou... Time Verde. Eu sou o Time Verde? É, você é o Time Verde. É, porque eu tô... Porque eu tô vendo isso aqui, ó. Verde, né? Então eu tô na base verde. Então tá todo mundo na base verde, né? Tem três aqui. Epa! Opa, eu quase caí. Porque é o meu Paikinho. Paikinho, Paikinho, Paikinho. Aqui ó, VetB. Ah, como é que foi aqui? Agora eu vou ir! Epa, tinha alguém te batendo aí. É... O cara pulando teu barro que tá te matando. Eu vou dar uma bazucaada dele. É? Vou dar uma bazuca. Olha o cara ali, ó. É, esse aí é do teu time, né? O time Verde não é. Eu vou usar. É. Eu vou usar. Usei. Bazuca! Bazuca! Aliminar a tona também! Ô, Caio. Hã? O que eu vou te dizer? Por que o cara bugou aqui, ó? Sei lá, por que ele bugou? Porque eu vi ele... Quando eu andei aqui, ele tava fazendo... Não sei, acho que ele tava balançando, né? Tá, tem uma bomba aqui, ó. Uma bomba. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, né? Primeiro, tu tem que pegar esse barco e conquistar aquela ilha que tá lá no meio. Mas, primeiro... Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho! É, isso aí, galera. Oi, galera! Ajuda a gente a vencer essa guerra, galera, com o seu like e a sua inscrição no canal. Aperta o botão vermelho aí. Tá, eu vou ir de barco, mas eu vou ir de barco assim, né? Só aperta aí, e agora aperta no barco, tu já sobe no barco. Vou ir com o bairro. Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Olha, tem um bairro aqui, ó. Cadê o barco? Cadê, ó? Esse aqui, aqui. Olha o bairro. Tá com a bazuca? Tem que acertar a bazuca, né? Ah, tá com a bazuca já, né? Aceita! Quase! Mano, o bairro foi pra frente. Vai acertar ele lá de novo, lá. Cadê? Ah, mas é só um barco, né? Fiquei atrasando os caras. Faz aquele barco pra explodir. Tá explodindo, é? Tá, bora eu destruir essa base aqui. Bazuca! Cadê a galera? Boa! Nossa! Mano, a gente se destruiu, é? A gente se destruiu lá? Aham, bora. Bora, 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 bora. Eita, eu tô indo pra aquele lado. Tá pra aquele lado. Tá, bora eu ir daquela base lá. Fiquei no meio, ó. O fogo tá torando aí no meio nessa ilha. Tem que descer do teu barco lá. Não, isso aqui, aquilo é um bairro com vermelho. Tá, deixa eu destruir isso lá. Olha, isso aqui, ó. Uuuu! Vai lá pra guerra. Eu vou ir pra cá, hein, né? Eu vou atirar ali. Tá, vou ir. Tô indo. Vão, 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 vão. Vem, 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 vem. Ai, 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 ai. Quase que eu morri. Vão, vão, vem, 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 vem. Vou usar a bazuca. Aqui, a equipe amarela venceu. Aqui. Ah, não, a gente morreu, velho. Isso aí, bora ver qual é o próximo mapa, galera. Então, alguém morreu. Dá pra colocar a baquinha aqui, ó. Olha, 15 jogadores vão jogar agora nesse mapa aí. Ai, que alguém me matou com a facona. Tá, você é o time vermelho. Tá com o bairro, é, com o bairro do pirata. Até o filme, fiquei careca. Ai, não, não, não. Os caras tão atirando em ti lá. Não, é, até sou o time vermelho, porque atirou pra mim e aí fiquei careca, né? É, mas os caras tão dando bala de canhão lá fora. Mano, a gente tá cheio de bazuca. Então, com essas duas bazucas. Duas, né? Ah, não, quer que... Tá, derrubou essa. Essa bazuca aqui, ó. Usa. Quero usar essa bazuca. Eu acho que o teu jogo deu uma bugada. Eu tô tentando aqui. Aí, eu usei. Consegui. Aperta na outra, na segunda. Aí. É uma bazuca. Eu senti aí ali, ó. Aperta de novo nele. Não, ué, tu não senti de novo ali, não. Só senti ali, ó. É? Destrói o barco. Eu gostei de ir com o barco lá. Mas a gente tem que matar ele, né? Então, eu mato com o barquinho. Eu vou com o barquinho e ela começa a atirar de bazuca lá perto. Eu vou dar uma bazucada ali, ó. Ó, de novo. Bom. Eu vou ir de bico, ué. Eu vou ir de biquinho, ó. É, aperta de segunda. Aí. Eu vou ir de bico. Vai lá. Põe, põe, põe. Já arma a bazuca. A bazuca. Isso. Fica preparado. Aceita. Aceita ali, ó. Aceita. Tum. Bum. Vai lá por trás do barco. Põe, 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 põe. 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 Eu vou ficar aqui, ó. É? Atira aí. Eu vou ali, ó. Quebra, quebra o barco dos caras. Uou, ai, 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 pará, 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 pará. Eu que a gente errou várias vezes. É, 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 é. Agora a gente acertou. Agora a gente acertou. Agora me acertou. Tá. Aperta o barco logo e pula daí mesmo. Aperta. Aê. Bora. Bazuca neles, Arthur. Eita, tem alguém já aqui. Vamos dar uma bazocada. Bazuca. Bazucada. espera tá carregando o bazuca da toma agora agora eles não tem vai ter baixa olha ali ó já deixa o seu lá em que galera então ele ficou careca é vai logo no barco amarelo e destrói todo ele afunda ele quebrou essa parte aqui do chão e eu tenho alguém aqui alguém desleu sabe o que eu vou fazer meu pai amado usa o barco não só cair nada falei para te usar teu barco bota o barco bota o barco usa lá em cima aí mesmo vai bota o barco agora aperta já aperta o barco vai destrói esse verde logo aí tá na nossa frente guerra de piratas galera jogaram uma bolinha dentro do teu barco e eu fiquei careca eu vou aceitar a bazuca aqui ó também sabe ai bem certo está jogando essa bolinha eu né aí tu mesmo eu vou aceitar ali ó ó ó ó ó ó ó ó óvô o meu eu ponho lá tá agora eu vou fazer de novo ai meu ó pai eu hein tá letra tá letra tá letra bora aí tá tô indo é aquele lado bairro né seu bairro vermelho Galera, ajuda a gente a vencer essa batalha Deixando o seu like Se inscrevendo no canal E ative o sininho Esse sino que é igual da igreja, não é? Vai batalhando Vai destruindo Tem os vermelhos aqui Que é o Japão, né? É, tem que ir quebrando toda a lateral dele Isso, tudo embaixo Se eu quebrar tudo aqui, ele cai, ele perde Mano, eu tenho muito pedaço aqui Por que esse pedaço aqui tá bugado, né? Tá bugou Agora eu vou atirar Eu posso Isso, vai quebrando toda essa lateral dele Eu vou destruir esse parque Porque o Brasil é bom Eu sou o Japão, né? Eita, ó, ó Você tá aí Você tá aqui, Beto Tá bugado Mano, é a bugado Cara, tá despedaçando bastante o barco Então, esse aqui tá bugado Tá bugado Mano, meu Deus Eu vou usar o barco É o seu time azul Que o time azul é mais fácil É que todo mundo vai subir aqui da escada, né? Eu vou usar o barco Time azul Tá Mas como é que esse barco aqui tá Tá vermelho, né? Ó, vou usar o barco Tem dois barcos aqui Lá do outro Estão grudado, né? Vou tá atirada E essa, galera, foi a batalha de barcos De piratas Do Roblox Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho, galera Pra você ver os vídeos que tem no canal E você vai ser o primeiro A ficar sabendo Quando a gente colocar Vídeo no canal, galera Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau